Eu quero ouvir a mulherada cantar em couro. Esse sim, ok? Se a mulherada cantava, eu dou um beijo na boca de cada um. Meu nome é do Cê, meu nome é do Cê. Só vem com língua, aquela língua que vem com língua. Que valeu, né? Que valeu! Que o dia inteiro é quem gostar e mexe nesse bar de pé. É você que vai lá! Eu te negar pro réu, a vez não posso te atras. Diz aí! E todos juntos, sempre é tempo e vai ligando dentro do céu. Por quê? Eu te negar pro réu, a vez não te mata pra mais. Que luz que vem e diz pra cima. O mundo é excesso, o poder é minha sina. De poder parar e derrubar ela. Pensei um filme com a companhia. É interessante a arte que ela adumina. Porque a classe é que liberta e é o que rouba. Só quero largar o fim do barco de novo. Se nada pra ver, pensa que se importa. Não pode jogar no ar! E ela me faz também! Quando vai a noite eu sou o rei. E ela me faz também! E se você não sei ninguém! Eu vou ser a pegar com você. A hora de consenso. Na minha loja vai pra tudo. Chega! Chega! Chega!